Olá meus caros, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre qual o verdadeiro objetivo da consultoria empresarial. E aqui eu já preciso esclarecer que esta definição que eu trago para você aqui é a definição de objetivos da consultoria segundo a minha estrutura de valores, segundo os meus critérios, segundo as minhas crenças. Eu considero que a consultoria empresarial ideal é aquela cujo objetivo é fazer com que ao final do processo você gere produtos e serviços de excelência, mas que as pessoas saiam ganhando. As pessoas quem? Todas aquelas que estão inseridas no ecossistema da empresa. Então é importante respeitar os interesses dos colaboradores, dos sócios, dos fundadores, dos gestores, fornecedores, clientes. O processo que gera os produtos e serviços oferecidos pelas empresas, eles precisam fazer bem a sociedade. Empurrar as pessoas na direção do seu próprio bem. Quem são essas pessoas? Todas essas que nós citamos aqui são os stakeholders que estão ali envolvidos no ecossistema daquela empresa especificamente. Então quando a empresa se ocupa em melhorar seus processos, entregar produtos e serviços melhores à sociedade, mas também se ocupa nesse meio, nesse caminho, nessa jornada, em empurrar as pessoas na direção do seu próprio bem, ela está ali alinhada com o objetivo da consultoria. A consultoria precisa ter como foco principal tornar melhor os processos internos das empresas e tornar melhor os processos internos significa tornar melhor a vida de todos aqueles que estão ali, alcançar o melhor de todos que estão ali, empurrar essas pessoas na direção do seu desenvolvimento, empurrar essas pessoas na direção do seu crescimento pessoal, profissional, crescimento como seres humanos, crescimento nos valores éticos, nos bons valores. Se a consultoria não está alinhada com esse objetivo, na minha opinião, para a minha estrutura de valores, ela está na contramão do que deve ser uma consultoria empresarial. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma boa referência para você, um grande abraço e até a próxima.